Opa, antes de começar o vídeo eu quero deixar claro, sim, eu tô repostando o vídeo lá da escola Então eu quero recorde de like no bagulho, mano Já vai deixando o like aí antes mesmo de assistir o vídeo Ah, eu quero agradecer aqui, ó, os presentaços do Marcelo Watanabe Deixou as presentaças pra mim Watanabe Isso mesmo Deixou até um recadinho pra mim aqui, ó Sinatura? O louco Do Japa, o louco E aqui, ó, olha as raias que eu ganhei do meu lote Tudo personalizado, é pra minha cara de bosta, ó Nossa, eu nasci Ai É, eu nasci essa É, não? Então, eu tô repostando o vídeo aí E no final do vídeo eu explico pra vocês tudo o que aconteceu Opa 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 E a Jack E nós matando o gargalo A bandida se solta bem pro nosso lado Esbecau Fica brava pra todos Enconar Opa 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 E o que vai dar pra fazer aqui, ó? Ah, empinar ficou na escola, né? Ixi, cuidado E aí, chipetes? E aí, chipetes? Não, deixa eu levar você E aí, chipetes? Tudo bem com vocês? A gente vai empinar o pico aqui na escola e tal E é isso, falou Não dá nada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.